Acompanhe agora uma exposição de orquídeas que viaja por todo o Brasil. Confira! São 300 espécies de orquídeas que estão sendo expostas aqui no mercado municipal. E eu estou aqui com a Roseli Cassola, que vai nos contar um pouco sobre isso. Roseli, quem que está organizando esse evento? A Sociedade Orquidófila Cantareira, com o apoio da Supervisão Geral de Abastecimento do município de São Paulo. E qual a finalidade desse evento? Qual que é o objetivo? O objetivo maior sempre é a divulgação da associação, né? E principalmente para o público, para mostrar a variedade enorme que existe no mundo inteiro, né? Mais de 35 mil espécies e que as pessoas conhecem o mais comum. Então, a gente, para uma exposição, a gente mostra realmente o que é orquídea, quais são as orquídeas que as pessoas nem fazem ideia que sejam. Qual vai ser o programa dessa exposição? Olha, nós estamos recebendo aqui associações da capital, do Grande ABC e cidades próximas, né? Sorocaba, Calviva, que é de Vinhedo e Valinhos, Jundiaí. São as mais próximas de São Paulo que estão vindo. Eles estão trazendo, são associações, as associações são filantrópicas. Então, é onde se concentram os colecionadores. E eles vão trazer as suas plantas para expor. E essas, depois da exposição, da montagem, nós vamos ter um julgamento. Então, as melhores plantas de cada categoria que já é definido, já é pré-estabelecido as categorias, elas vão ser julgadas e premiadas. E já tem alguma planta premiada aqui nessa exposição, que foi premiada em outras exposições? Ah, com certeza. Várias plantas aqui já participaram de outras exposições. Não agora, né? Ou, às vezes, até está vindo de uma outra exposição, mas tem muita planta premiada já. E quantos tipos de orquídeas tem aqui, nessa exposição? Mais ou menos quantas espécies, né? Espécies, eu acredito que em torno de umas 350 espécies. As plantas expostas terão mais de 500 plantas. E as mais raras? Quais são? Olha, geralmente são as plantas asiáticas, né? Que, além de ser o cultivo mais difícil para nós, assim, no nosso clima, em algumas coisas que modificam, tem plantas, tem muita planta em extinção. Já na natureza já não tem mais, principalmente no Brasil. O Brasil e a América do Sul em geral é onde se concentra o maior número de orquídeas do planeta. Então, a gente tem o maior número. Eu acredito que seja, assim, mais de um quinto está só aqui no Brasil, das 35 mil. E tem orquídeas que na natureza não se encontra mais, principalmente por causa das derrubadas, né? Então, tem planta que só existe num determinado lugar, porque é só ali que tem um clima. E se acabaram com aquele lugar, acabou aquela planta, não existe mais. Então, tem muita coisa que já foi feita em sementeira para se preservar, tentar, às vezes, até manter e levar para um outro local para se dar reflorestando. Roseli, me fala um pouco como cultivar uma orquídea. O cultivo, ele não é difícil. A pessoa só tem que ser um pouquinho organizada, tá? Porque cada planta, ela veio de um local diferente da outra. Então, você tem que adaptar aquela planta ao seu ambiente. O cultivo é você ter um ambiente para a planta. Se você tem que fazer uma adubação controlada. Se você tiver um ambiente muito bom, você talvez nem precise fazer uma adubação. Você tem que conhecer um pouquinho do substrato, se está na hora de trocar ou não. Manter ela longe de pragas e doenças, porque isso ataca muito as orquídeas. Cuidar muito da luminosidade dela. Mas, assim, são coisas que depois que você já criou no seu ambiente, você só tem mesmo que estar admirando, sabe? O resultado do seu trabalho, mais nada. E a orquídea, ela floresce o ano inteiro? Tem uma época certa para ela florescer ou não? Olha, as orquídeas, você tem flor o ano inteiro. O ano inteiro você tem floração, porque de 36 mil espécies, a cada mês tem milhares florindo naquele mês. Então, as orquídeas, elas florem apenas uma vez por ano. Se você tiver uma orquídea só, você só vai ter flor uma vez por ano, certo? Mas, quando você tem um controle, você já foi comprando mês a mês, você geralmente vai ter uma planta florida na sua casa, tá? Fala, o que está acontecendo no mundo dos orquidófilos? Olha, nós estamos modificando muito a orquidofilia. Nos últimos três a quatro anos, a orquidofilia mudou muito. Existiam vários conceitos que foram modificados, principalmente por causa das listas de discussão da internet. Então, nós temos essas listas, né? A principal é a mundo orquidófilo, que ela começou a aproximar demais as pessoas do Brasil inteiro. Roseli, deixa um contato para quem quiser estar entrando e falando com você, o site, para as pessoas estarem entrando e em contato com você. Olha, pode ligar, o telefone é 6950-6321 com Roseli, ou 6235-6825 com Dora. E visitem o nosso site, que além de todas as dicas, existe um setor de dúvidas, e-mail direto com a gente. A gente está respondendo direto todas as dúvidas do pessoal. Pode mandar fotografia para identificar planta ou doenças, alguma coisa, tá? É o www.socan.com.br. Esses telefones são de São Paulo? De São Paulo, ou 011. Obrigada pela entrevista. A exposição está muito bonita, parabéns. Espero que aproveitem. Aproveitar sim. Aproveitar sim. Descobre